Existem momentos que, naturalmente, para o crescimento de cada indivíduo, a gente precisa se frustrar e realmente compartilhar. Enfim, seu pai é amor. Em primeiro lugar, para mim, foi uma das melhores sensações da minha vida. Foi um dos dias mais felizes e sem comparação. Tem um coração batendo fora de si. Você cuida, ama, você vive para o seu filho. E feliz, os filhos, se ainda tem pai, para dizer, bença meu pai. Onde eu posso compartilhar junto aos meus filhos, todas as alegrias, conhecimentos, onde eu possa dar carinho para eles e também, ao mesmo tempo, o sentimento de aprendizado. Porque cada dia é uma nova emoção, cada dia é um novo sentimento. Para mim, foi a melhor sensação e continua sendo até hoje. Eu amo os meus filhos. Um ser tão pequeno transmitiu tanto amor para mim através de uma expressão, de um sorriso, algo do tipo, quando ela nasceu. E eu costumo dizer ao meu pai que eu gostaria de criar os meus filhos, pelo menos a metade. Da metade da forma que ele soube criar a mim e a meu irmão. A gente não tinha muito tempo de brincar com os nossos filhos. Hoje não. Estou feliz que estou brincando com meus netos, com meus bisnetos. Para mim, a maior felicidade da vida é a minha família. Eu quero aqui agradecer a Deus pela voluntade, ter um pai maravilhoso, ter um pai que me orientou, que sempre cobra de mim os ensinamentos que me deu desde criança, fazendo com que eu possa estar trabalhando, sempre para melhorar a vida do próximo. Deus me presenteou com a grande felicidade de ser avô. Nós sabemos a alegria que é, depois de um dia trabalhar, chegarmos em casa, encontrar nossas netas, com felicidade, nos abraçar e assim esquecer todos os problemas vividos durante o dia. E na oportunidade de desejar a todos os pais federenses, Feliz Dia dos Pais!